Olá, formiguinhas de plantão! Hoje esse vídeo em especial para você aí do outro lado, que ama aqueles perfumes doces, melados, caramelizados, com flocos crocantes e um delicioso chocolate Nestlé. Isso mesmo! Hoje tem aquele vídeo maravilhoso para quem é formiguinha e que adora perfume bem docinho. E eu trago uma coisa bem interessante que eu descobri recentemente e eu quero compartilhar com você que me acompanha aí do outro lado. Porém, antes de dar continuidade, não esqueçam de deixar aquele joinha e de compartilhar esse vídeo. Bom gente, é o seguinte, eu estava com a minha mãe no supermercado e quando a gente passou numa gôndola que fica os perfumes, eu vi um monte de perfume da Hello Kitty. O famoso Smack, que tem o cheirinho do Pink Sugar, junto com o outro que eu esqueci o nome agora, que é uma coisa doce, mas floral. Estava cheio, gente, a prateleira lotada. Quando eu olho para o lado, uma grata surpresa. Esse bonitinho aqui que eu acho que muitas de vocês ainda não sabem que é a linha da Hello Kitty, que tem o Smack e tem o outro que eu esqueci, o Pop, lembrei, que tem o Pop. Não, tenho certeza que muita gente não sabe que essa linha tem o novo Flunker. Posso dizer assim, né gente? Que é esse bonitinho aqui, ó. Hello Kitty Smack, numa versão de 210ml. Olha só, gente. Só que esse daqui eu achei com cheiro de caramelo. Aquele caramelo queimado é o cheiro desse daqui. A minha mãe eu peguei e abri e dei para ela cheirar. Ela disse, meu Deus, só tem cheiro de bala. Isso mesmo, gente. É cheiro de balinha. Eu até pensei que fosse lembrar, fosse tipo uma versão diminuída, né? Para ficar mais barato, do Smack. Só que não. Esse daqui tem uma pequena diferença em relação àquele outro Smack, tá? Aquele outro que lembra o Pink Sugar. Esse daqui, não, ele é mais concentrado e ele me remete a um cheiro de caramelo. E a minha mãe também achou que um cheiro de caramelo. Ela disse, meu Deus, tem cheiro de doce queimado. É o cheiro desse bonitinho. Mas olha que bonitinho, gente. De 210ml. E adivinha quanto custou? Quanto? Menos de R$10,00. R$9,90. Então, super vale a pena, porque esse bichinho fixa. Ele não projeta tanto, mas ele fixa. Você fica parecendo aquele bombô ambulante. De tão doce. Parece que jogaram água na sua pele, jogaram açúcar e ficaram melando. E a sua pele ficou toda melecada de açúcar. Que fica aquele cheiro bem forte e bem caramelizado na sua pele. Então, super vale a pena. Essa super dica que eu trago dessa versão menor e bem mais adocicada do Smec. Chegou, olha. Só sentindo a CNG é forte. Muito forte. Então, olha só. Super dica para as formiguetes de plantão. Hello Kitty, nessa versão nova do Smec, mas concentrado. Então, é isso, gente. Aqui na minha cidade, eu me encontrei no supermercado. Agora, na cidade de vocês, vai ter que pesquisar. Porque esse daqui foi uma grata surpresa. Eu nem sabia que tinha nesse formato. Que bacana, né? Então, é isso. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha curtido essa super dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.